Eu vou ensinar o processo que eu uso para fazer o desenho a partir de formas geométricas. Uma forma que eu acho muito tranquilo de fazer uma ampliação de um desenho é criando linhas imaginárias. Assim você vai encontrar a proporção correta do seu desenho. Então eu traço uma linha imaginária formando um retângulo, ou poderia ser um quadrado. Essas linhas eu passo paralelas nas partes mais distantes do meu desenho. Eu fiz bem toarinho aqui um retângulo, então eu vou descobrir qual é a proporção. Eu pego o meu polegar e um cabo de um lápis, eu pego a largura do meu tema e vejo quantas vezes a largura cabe dentro da altura. Então eu vou transportar aqui uma vez, quase uma vez e meia. Eu passo um pouquinho só de uma vez e meia. Então eu tenho a proporção do meu retângulo. Então eu vou fazer o mesmo retângulo aqui no meu suporte de expressão, que é um prato. Eu tenho, determino a largura que eu desejo. Vou deixar da largura do meu lápis. O legal da cerâmica é que você pode riscar e apagar quantas vezes você desejar. Outra vantagem é que o grafite ele desaparece durante a queima. Eu defini que a largura vai ser essa largura do meu lápis aqui. Então eu sei que a largura cabe uma vez e meia, talvez um pouquinho mais dentro da altura. Então eu vou pegar aqui, eu quero determinar que ele vai sair daqui, é uma escolha pessoal. Vou pegar aqui a largura, transporto na altura uma vez aqui. Se fosse uma vez e meia, seria aqui. Então é um pouquinho mais, então vai parar mais ou menos aqui. Então, o primeiro passo foi encontrar a proporção do meu desenho. Que nada mais é que quantas vezes a largura cabe dentro da altura, inserindo o desenho dentro de uma forma geométrica predominante. No caso aqui, um retângulo. Nós vamos fazer umas linhas, que eu chamo de linhas imaginárias, que ajudam bastante também. Eu posso dividir o desenho aqui ao meio. Faço uma linha na horizontal e divido ao meio na vertical. Eu estou fazendo bem suave para não riscar muito o desenho. Mas aqui dá para vocês entenderem bem o que eu fiz aqui na minha referência de inspiração. Então, eu vou dividir aqui ao meio, na horizontal, e dividir ao meio na vertical. Estas linhas imaginárias, elas são muito utilizadas para fazer uma ampliação. Ajuda bastante. Agora, eu vou observar o meu desenho, quais as formas geométricas predominantes. E penso assim, bom, ela fica dentro desse primeiro quadro. Essa outra parte fica dentro do segundo. Essa outra dentro do terceiro. Então, eu faço um esboço de um circo. A parte do corpinho dele se insere dentro de um oval. Essa parte aqui de trás é tipo um trapézio. Marquei um esboço das formas geométricas predominantes. Agora, eu vou observar o espaço negativo. O que é o espaço negativo? É esse desenho que forma contornando o meu personagem, o meu tema. Muitas vezes é mais fácil você olhar o negativo do que o positivo. Apago o excesso de linha. Então, observa agora o espaço negativo. Então, eu observei ele desse quadro. Algumas pessoas até numeram. Vou numerar para facilitar. Um, dois, três, quatro. Quadro um. Quadro dois. O três. E o quatro. Então, aqui no dois, eu observei o espaço negativo. Agora, eu venho aqui no quatro. O espaço negativo aqui do cinto, ainda pensando no pássaro. Depois, eu coloco o galhinho e alguns detalhes a mais. Agora, vai uma dica muito legal para saber aonde colocar esse liquinho para não errar. Aqui no espaço negativo do quadro número um, se eu dividir aqui, ó, o meio, eu sei que o biquinho vai ficar mais para cima um pouquinho. Então, eu sigo esse raciocínio. E a forma geométrica predominante é um triângulo. Então, não adianta eu chegar aqui e dar um show de desenho. O meu propósito é ensinar para você uma forma muito didática de você construir um desenho. Então, eu vou fazer novamente uma revisão do que nós fizemos até agora. Encontramos a proporção correta do meu tema. Quantas vezes a largura cabe dentro da altura. Tracei as linhas imaginárias para servir de orientação para saber onde colocar cada coisa no seu lugar. Fiz uma prévia das formas geométricas predominantes. Observei os espaços negativos, que é essa parte onde contorna o meu desenho até chegar nessa linha imaginária. Tudo bem até aqui? Ok, estamos juntos, né? Agora, vamos fazer alguns detalhes. Agora, daqui para frente, o meu desenho, eu uso a minha percepção, a minha intuição. Observando a linha, a hora que dobra, a hora que vira, a hora que faz curva. É agora que acontece aquele show que as pessoas ficam encantadas em ver um artista desenhando. Mas antes, fazendo esse esquema, essa estrutura, fica muito mais fácil. Não tem erro. Então, eu vou começar aqui pelos olhos. Quando se trabalha o desenho, você acessa o lado perceptivo, que é o lado não verbal. E às vezes fica até bem desafiador para quem ensina falar, explicar e fazer ao mesmo tempo. Porque para falar, ele precisa utilizar o lado verbal e para desenhar o lado não verbal. E aí 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 As linhas de contorno do meu tema, agora eu vou apagar essas linhas de construção, as linhas imaginárias e este retângulo do desenho. Eu apaguei as linhas imaginárias e prolonguei este galinho, depois interpreto ele na hora de pintar. É importante agora você ter um distanciamento do trabalho, posiciona ele de uma forma que você consiga ver bem e é fazer alguns ajustes se sentir vontade. E aí